A parte principal do Estadão de hoje, Dória, recusa disputar as prévias com o governador Geraldo Alckmin e pode deixar o PSDB. O prefeito João Dória, gentilmente, nos atende. Bom dia, prefeito. Bom dia. Grande prazer estar falando com vocês e com nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prazer é nosso. Prefeito, o senhor realmente recusaria a disputa das prévias e já admite mesmo deixar o PSDB? Duas respostas. Primeiro, as prévias são boas, são saudáveis, são positivas. Eu sou fruto das prévias, mas entendo que o PSDB deva, sem prejuízo de ter prévias, mas sintonizar com o povo é sintonizar através de pesquisas. As pesquisas indicam, ou podem indicar, valores mais adequados, seja qual for o candidato, para disputar a presidência da República. Eu não me incluo nesse contexto, mas avalio que essa é a melhor forma do PSDB estar mais próximo daquilo que a população deseja. E tenho, pessoalmente, um constrangimento de disputar, primeiro não sou pré-candidato, mas teria um enorme constrangimento de disputar com o Geraldo Alckmin, pessoa pela qual eu tenho estima, admiração, respeito e amizade, qualquer circunstância dentro do PSDB. E também proporcionaria um desconforto muito grande ao governador Alckmin, tanto prévias, do meu ponto de vista, mesmo sendo uma perspectiva longínqua, não faz sentido. E quanto ao PSDB, eu não tenho nenhuma intenção de sair do PSDB. Mas é o que eu digo sempre, a política é muito dinâmica, as coisas na política não são estáveis, você não consegue fazer previsões de longo prazo em relação às questões da política. Neste momento, estou bem, aliás, fiz a opção pelo PSDB, vocês sabem, em 2001, não fui convidado, não fiz filiação ao PSDB por uma conveniência política ou por uma disputa eleitoral, só vim a fazer uma disputa 15 anos depois, em 2015, nas prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo. É, prefeito, bom dia, Marco Antônio Vila, prefeito. Vila, bom dia. Bom dia, deixa, vamos entrar nesse terreno que é um terreno pantanoso, complicado, que é o terreno da política tal, pegando expressões... Cheio de jacaré. Então, usando as expressões que o senhor utilizou na resposta ao Tiago, a questão da política ser muito dinâmica, que muitas vezes as projeções de longo prazo são complicadas na política, que o candidato deve se sintonizar com o povo, nesse sentido, prefeito, tudo indica, parece que é líquido e certo, que o governador Geraldo Alckmin quer, deseja, ser candidato a Presidente da República pelo PSDB e já disse que poderia até antecipar a sua saída do governo ou para janeiro, ou ficaria até o prazo limite, que é 2 de abril do ano que vem e tal. Sendo assim, ele é candidato, já entrou em campo. Se o senhor também é candidato, e porque o senhor, como o senhor colocou, a questão de estar sintonizado com as pesquisas, o senhor está muito bem situado no momento nas pesquisas de opinião pública, o senhor não poderá ser candidato pelo PSDB, usando o próprio argumento do senhor, tendo em vista que o senhor não disputaria as prévias com o governador. E nesse caso, como é que fica, prefeito? Vila e Tiago, José Val também, que deve estar aí conosco, com vocês. É uma circunstância onde temos tempo pela frente. Neste momento, acredito eu, tanto o governador Alckmin quanto eu, temos uma missão, ele de governar o estado de São Paulo e eu de administrar a cidade de São Paulo. Esse é o nosso foco. Aliás, eu tenho dúvidas sobre essa afirmação do governador Alckmin em relação a deixar o governo em janeiro. Ele mesmo fez um desmentido, ou melhor, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes fez um desmentido neste final de semana a esse respeito. Geraldo é um homem muito fioso das suas funções, muito zeloso e também com uma cautela bastante grande em relação a esses temas. Mas isso é algo que pode ser reconfirmado com ele. Da minha parte, entendo que em dezembro, aí sim, Vila, temos um momento aí de decisão definitiva em relação à candidatura, o mais próximo do momento de decisão. Agora é tempo de administrar, cuidar da cidade, no meu caso, e acho que o governador também tem a mesma intenção com referência ao estado de São Paulo. Prefeito, a nossa companheira Vera Magalhães também quer participar da entrevista. Vera, bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia, prefeito. Bom dia, Vera. Você tomou seu café com açúcar hoje, né? Tomei. É, prefeito. Pode ficar tranquilo. Vai ser bem com açúcar na pergunta. Prefeito, a gente esteve junto aí na prefeitura, no Olho no Olho, faz pouco mais de um mês. Na ocasião, o senhor foi bastante perempitório sobre duas coisas. Uma que não disputaria a prévia com o Geraldo Alckmin e a outra que já... Ih, a linha caiu. Daqui a pouco a Vera volta. Oi, prefeito. A linha da Vera caiu, daqui a pouco ela volta. Agora sim, vamos lá, Vera. Oi, prefeito. O senhor fez cair a linha. O senhor foi muito perempitório. Quando eu estive com o senhor no Olho no Olho, há pouco mais de um mês, não mais que isso, sobre duas coisas. A primeira, que não disputaria prévias com o Geraldo Alckmin. E a segunda, que não disputaria nenhuma eleição por outro partido que não o PSDB. O senhor continua perempitório sobre uma, mas não mais sobre a outra. O que mudou nesse intervalo de tempo? Vera, não mudou. Mas as circunstâncias do futuro, eu estou no PSDB, sou do PSDB. Se tivesse que manifestar alguma intenção de sair, já estaria fazendo isso desde já. desde agora. Mas não tenho essa intenção. Essa não é uma deliberação. Mas, evidentemente, o futuro reserva as circunstâncias que estão fora do alcance decisório das pessoas. A vida pública tem essas perspectivas, ou tem essas nuvens que mudam. Você mesmo já fez análises a esse respeito. prévias, de fato, não vou participar. As mesmas razões que disse a você no olho no olho, quando gravamos, quando fizemos o programa, reafirmo agora. Em PSDB, eu continuarei nele, exceto se não desejarem que eu continue. Fora disso, é o partido que eu fiz a opção. Volto a repetir, Vera. Não foi uma opção para a qual eu fui convidado, ou por conveniência, ou por motivo eleitoral. Foi uma decisão minha, ainda como empresário, de filiar-me ao PSDB. A partir do que eu tenho amigos, identidade e uma trajetória agora na própria vida pública. Perfeito, mas se em dezembro ou janeiro, o senhor, por exemplo, estiver à frente de Geraldo Alckmin nas pesquisas, o senhor acha que o PSDB pode não fazer prévias e o senhor já ser lançado, ser convidado a participar dessa eleição? Tiago, é uma pergunta que você deve dirigir ao PSDB. A direção executiva do PSDB é que deve fazer essa resposta, não eu. Mas o senhor é um nome importante? Mas eu não sou da executiva nacional, eu não sou cacique dentro do PSDB. Eu apenas integro o PSDB e tenho mandato como prefeito da cidade de São Paulo. Essa é uma pergunta que cabe à executiva nacional, seja essa ou a nova executiva que está se formando para a eleição em dezembro em Brasília. Prefeito, a questão, dá a impressão, olhando a conjuntura política, que o governador movimentou algumas peças e deixou o senhor em xeque, como no xadrez. Ou seja, na medida em que ele disse que será candidato a presidente da República que vai participar das prévias do PSDB. Ponto dois, ele marcou a sua saída dele, o governador, ou para janeiro, ou eventualmente, até em abril, como determina, final de março, como determina a Constituição. Por outro lado, fechou a possibilidade do senhor ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, que seria uma alternativa. Não só ele teria como candidato o secretário de Saúde, como esse senhor, Luiz Felipe Dávila, uma espécie de João Dória II, dentro da concepção do governador. Presumo, isso sou eu falando, não ele. Ou seja, o senhor, portanto, está em xeque ali, né? Está em uma situação muito difícil. Tem alguma casa ali do xadrez para conseguir sair dessa situação difícil? E sair é ir para outro partido político. Ou seja, em outras palavras, o senhor será candidato a presidente da República no PSDB ou em outro partido? Vila, primeiro, eu recomendo até uma boa entrevista sua com o governador Alckmin. Estamos tentando, estamos tentando. Estamos aguardando, prefeito. Estamos tentando. Afável e acessível. Acho que seria bom para os ouvintes da Jovem Pan ouvir a palavra do governador Geraldo Alckmin. Eu, nesse momento, Vila, eu tenho que reafirmar, dentro desse xadrez que você colocou, essa analogia que você fez, que é correta até. A política é um xadrez, é movimentos, às vezes, rápidos, às vezes, lentos, às vezes, inesperados e, às vezes, você tem checkmate. Isso acontece, a analogia, ela procede. Mas, nesse momento, o que me cabe é seguir fazendo a gestão da cidade, apresentando políticas inovadoras, que é o que eu tenho feito, e aguardar um pouco os cenários. Precipitar agora não seria uma boa medida. Seria uma medida ruim, inclusive, em prejuízo ao próprio PSDB e ao próprio governador Alckmin, por quem eu tenho, repito, a admiração, o estima, a amizade. É uma pessoa do bem, um homem correto, um bom gestor. Eu só tenho palavras positivas em relação ao governador Alckmin. É, prefeito, justamente nós estamos tentando falar com o governador, mas eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, caso, na hipótese do senhor sair candidato a presidente da República, o que o senhor diria ao eleitor de São Paulo, que o escolheu o prefeito, e imaginaria que o senhor cumprisse os quatro anos de mandato e o senhor disse que cumpriria e também que não seria candidato a reeleição. Nesse caso, o que o senhor diria ao eleitor paulistano? É evidente que estamos aí num fato hipotético. Sim. Mas quem tem que dizer é o eleitor, não sou eu, é o eleitor que vai dizer. Não cabe a mim dizer ao eleitor, ele, se desejar, vai se manifestar. E a forma de manifestar é através de pesquisa. Não há outra forma legítima de você ouvir o sentimento popular, exceto no próprio voto, na eleição. Ô prefeito, com essas viagens constantes do senhor, não só para fora de São Paulo, mas para fora do Brasil também, o eleitor aqui, o morador de São Paulo, pode ter algum tipo de impressão que o prefeito não está aqui e a cidade pode estar em segundo plano. O que o senhor responde a esse eleitor ou a esse munícipe? Thiago, não é fato. Eu estou bastante presente, você conhece bem a minha vida, vocês que estão aí no Jornal da Manhã e provavelmente muitos dos ouvintes. Eu trabalho muito e gosto do que faço, tenho muito entusiasmo e muita paixão. Então, o meu tempo de trabalho diário é normalmente 16, 17 horas por dia. E se alguém tiver dúvida, que acompanhe a liberdade de fazer o acompanhamento não só da agenda, como fisicamente estar com o prefeito, do início ao fim de cada dia. Portanto, normalmente eu faço dois dias em um e com muita objetividade também. Eu não perco tempo, sigo com muita objetividade a minha gestão e a minha forma de administração. Outra coisa importante, que eu já revelei a vocês até recentemente, eu sou descentralizador, eu tenho uma boa equipe, nós temos uma boa equipe na Prefeitura de São Paulo. As reuniões de secretariado, independentemente dos despachos individuais, elas são coletivas e são realizadas aos sábados, para não tomar tempo durante a semana. Cada um recebe a sua missão, missão e prazo para cumprir. Bom time, boa equipe, missão a ser cumprida. Temos também um vice-prefeito que é brilhante, o Bruno Covas, é um jovem competente, dedicado, entusiasmado, faz parte dessa equipe duplamente como vice-prefeito e como secretário das prefeituras regionais. É como numa empresa, Vila e Tiago, o fato de um CEO de uma empresa viajar, não implica que a empresa vai paralisar as suas ações, vai diminuir o seu esforço, vai reduzir a sua aceleração, exatamente como acontece aqui em São Paulo. Aqui, quando o prefeito viaja, e são viagens curtas, a administração segue o seu ritmo, eu sigo acompanhando, o Bruno administra muito bem e, ademais, hoje o mundo é da tecnologia, Vila. Tecnologia, você está ligado 24 horas por dia, fazendo esse acompanhamento. E nada muda na cidade, a cidade continua sendo bem gerida e bem administrada. E eu muito presente. Vou dar um exemplo para concluir. Ontem voltei, fiquei 36 horas na França. Retornei ontem pela manhã, cheguei às 5h45 da manhã, já dei uma entrevista às 6h da manhã, e às 8h30 eu já estava na periferia da cidade, na Zona Sul, fazendo mutirão. E lá fiquei até às 11h30 da manhã. Ou seja, eu estou presente aos sábados, aos domingos, todo dia e a toda hora. Ou presencialmente, ou acompanhando de perto o trabalho dos secretários e do Bruno Cobras. Prefeito. Última pergunta, prefeito. A Vera é se materializou aqui no estúdio. Corri, cheguei correndo. A Vera é mágica. Ela é só mágica. Prefeito, o senhor disse que não disputaria prévias com Alckmin, mas, no entanto, essa brecha para uma eventual mudança de partido, quem sabe, se a política assim mudar e tal, o senhor acabaria disputando com ele na urna. Isso não é mais radical ainda? Não significa um rompimento mais radical ainda com o seu aliado, padrinho, amigo? Vera, estamos falando sobre o futuro. Eu prefiro falar sobre o presente. Sobre o futuro, vamos deixar para avaliar no futuro. Vamos avaliar aqui o momento presente. Eu só quero reafirmar a você, Vera, o que tem feito sempre. A minha admiração, amizade, estima e muito respeito pelo governador Alckmin, não apenas pela sua biografia política, mas também a sua biografia pessoal. Tudo que eu puder fazer para não criar a ele nenhum constrangimento, nenhuma situação de desconforto pessoal, desconforto institucional, eu farei dentro do meu limite, evidentemente. Agora, a política não é feita só pelas pessoas que comandam ou que têm essa situação de comando. Há os que estão em volta, que não necessariamente pensam da mesma maneira e nem agem da mesma maneira. Isso, às vezes, corrói um pouco o processo. Eu espero que isso não aconteça, no nosso caso, tanto do governador em relação a mim e da minha parte em relação a ele. E tenho certeza, aliás, que isso não vai ocorrer considerando a alma e a natureza do governador Alckmin. Prefeito de São Paulo, João Dora. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, gentileza e boa semana. Tiago, muito obrigado. Vila, Vera, boa semana, um ótimo dia para vocês. Obrigado. Obrigado aos ouvintes. Olha, nós tentamos falar com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entramos em contato com o assessor de imprensa. A resposta que nós obtivemos é que, nesse momento, ele está em um café da manhã com empresários, com o vice-governador Márcio França, e não deve se pronunciar, não deve conversar, pelo menos agora de manhã, aqui com a Jovem Pan.